Aleluia! É no batuque do pandeiro, Deus vai dar vitória É no batuque do pandeiro, Deus vai dar vitória É no batuque do pandeiro, Deus vai dar vitória É no som da bateria, Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória E é no som da percussão que Deus vai dar vitória Deixa Deus te usar E é no som do violão que Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória E é no som do violão que Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória E é no som da guitarra que Deus vai dar vitória E Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória O sanfoneiro, Deus vai dar vitória O sanfoneiro, Deus vai dar vitória E é no som do sanfoneiro, Deus vai dar vitória É no som do sanfoneiro, Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória Toca sanfoneiro, vai! Deus vai dar vitória E é no som do contrabaixo Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória E é no som da metadeira Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória Deixa Deus tocar Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória No chão do teclado Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória Ai, deixa Deus te usar aí Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória É no chão do triângulo que Deus vai dar vitória E aqui no sul cala que Deus vai dar vitória 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 É no vocal que Deus vai dar vitória E aí Guerreia Guerreia Guerreia, guerreia Guerreia, guerreia Deus vai dar vitória Guerreia, guerreia É na palma da igreja Deus vai dar vitória É na palma da igreja Deus vai dar vitória Vai dar vitória Vai dar vitória Eu, 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 eu e Bem, eu, eu e E aí Her- mocking Bato que Deusigan ElaIII Eu, eu e E aí I, eu, eu e Música Vem, 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 vem Vai dar vitória Vem, vem, vem O Deus vai dar vitória Ele vai dar vitória Deixa Deus te usar Aleluia É no chão da percussão que Deus vai dar vitória É no chão do pão pra baixo, Deus vai dar vitória É no chão do miolo que Deus vai dar vitória É no chão do sanconeiro, Deus vai dar vitória É no chão da letra nele, Deus vai dar vitória Não precisa ninguém acreditar ou não deixar de acreditar No teu ministério Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus Se Deus é contigo, pode se levantar o cão Aleluia Aleluia Catuca se teu irmão fala pra ele assim Deus é contigo, o que te falta? Aleluia Vamos glorificar o nome do Senhor Eu quero ver Eu quero ver, quero ver Você marcha no poder Eu quero ver, quero ver Você marcha no poder Eu quero ver Eu quero ver, quero ver Você marcha no poder Quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Você marcha no poder Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Pra receber tua vitória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Pra receber tua vitória Ele chegou aqui Chegou pra te abençoar Uma bandeja de ouro E a bênção pra te entregar Se entrou alguém com o tempo Ele vai curar O anjo desceu do céu Desceu para te tocar Levanta a mão Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Pra receber tua vitória Se tem profeta Se tem profeta aqui Eu quero ver, dá lugar O anjo desce e dá glória Para te tocar Se entrou alguém Em tempo ele vai curar O anjo desceu do céu Desceu para te tocar Levanta a mão e dá glória 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 Pra receber tua vitória Mas olha a marcha Mas olha a marcha do varão Mas olha a marcha Mas olha a marcha Mas olha a marcha Mas olha a marcha Do varão Mas olha a marcha Mas olha a marcha Do varão Sapato de fogo Desceu no teu pé Espada de fogo Já está na sua mão O capacete de glória Deus já te deu Eu quero ver Profetizar com ele Mas o sapato de fogo Desceu no teu pé Espada de fogo Já está na sua mão O capacete de glória Já te deu Quero ver Quero ver Profetizar com ele Mas olha a marcha Olha a marcha Olha a marcha Do varão Olha a marcha 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 Do varão Mas olha a marcha 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 Do varão Ô missionária Missionária Tu vai marchar Com esse varão Missionária Ô missionária Missionária Tu vai marchar Com esse varão Eu quero decretar a valência do inferno sobre a tua vida Eu determino que a partir de hoje a tua vitória chegou Sapato de fogo desceu no teu pé Espada de fogo já está na sua mão O capacete de glória que eu já te dei Eu quero ver profetizar com Eliseu Mas o sapato está de alma Espada de fogo já está na sua mão O capacete de glória que eu já te dei Eu quero ver profetizar com Eliseu Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Pra receber tua vitória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Levanta a mão e dá glória Pra receber tua vitória Eu quero ver Eu quero ver, quero ver Você marchar no poder Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Você marchar no poder O capeta vai correr agora Manda fogo Jair Ei, da Jesus Aleluia! Aleluia! Eita, Jesus! Aleluia! Sabe o que eu estou sentindo aqui? A presença de Deus Você quer saber por que eu estou sentindo a presença de Deus? Tem azeite, tem um sangue Tem mistério, tem poder Tem fogo pra todo lado Esse culto de poder Já joguei azeite quente Na porta em cima do altar Tem anjos posicionados Prontos para guerrear Hoje aqui vai ter batismo Curas e libertação O pregador já está ligado Com a mensagem no coração O pastor pega o microfone Pediu pra ficar de pé Levantou uma oração E logo desceu o poder Tinha que ver Como o crente pulava Dando glória, aleluia E marchando no poder Era visão profecia A gente sendo liberta Nesse culto de poder E quem passava perto da igreja Era Tomás de Alçom E nem um carinho Até os vizinhos subiam no muro Perguntando o que está acontecendo aqui Quem nunca viu Vai ver o mistério de fogo Que Deus vai fazer Quem nunca viu Vai ver Carruagem de fogo Que leva Quem nunca viu Vai ver O mistério de fogo Que Deus vai fazer Quem nunca viu Vai ver Carruagem de fogo Que leva você Já joguei azeite Na porta em cima do altar Tem anjos posicionados Trontos para guerrear Hoje aqui vai ter batismo Coragem e libertação O pregador já tá ligado Com a mensagem no coração O pastor pega o microfone Pediu pra ficar de pé Levantou uma oração E logo desceu o poder Tinha que ver Só com frente pulava Dando glória e aleluia E baixando o poder Era a vida que eu venci A gente sendo liberta Desse culto de poder E quem passava perto da igreja Era Tomás de Alçom Que Deus mandava ali Até os vizinhos subiam no muro Perguntando o que está acontecendo aqui Quem nunca viu Vai ver O mistério de fogo Que Deus vai fazer Quem nunca viu Vai ver Carruagem de fogo Que leva Quem nunca viu Vai ver O mistério de fogo Que Deus vai fazer Quem nunca viu Vai ver Carruagem de fogo Que leva você Já joguei azeite Na porta em cima do altar Tem anjos posicionados Prontos para guerrear Hoje aqui vai ter batismo Coragem e libertação Pegador já está ligado Com a mensagem no coração O pastor pega o microfone Pediu pra ficar de pé Levantou uma oração E logo desceu o poder Tinha que ver Tinha que ver Só me atipulava Dando glória E machando o poder Era a visa profecia E a gente Chega de merda Nesse fundo de poder E quem passava perto da igreja Era Tomás de Alçom Que Deus mandava ali Até os vizinhos subiam no muro Perguntando o que está acontecendo aqui Quem nunca viu Vai ver O mistério de fogo Que Deus vai fazer Quem nunca viu Vai ver Carruagem de fogo Que leva você Quem nunca viu Vai ver O mistério de fogo Que Deus vai fazer Quem nunca viu Vai ver Carruagem de fogo Quem nunca viu Vai ver O mistério de fogo Que Deus vai fazer Quem nunca viu Vai ver Carruagem de fogo Que leva você Quem nunca viu Quem nunca viu Vai ver O mistério de fogo Que Deus vai fazer Quem nunca viu Vai ver Carruagem de fogo Que leva você Eita, Jeová Maravilha A Bíblia diz Irmãos Que Ele e o Senhor Dará hoje Seus anjos A nosso respeito E não adianta Podem oprimir Crente Podem perseguir Crente Ô crentezinho Pra ser perseguido Igual o crente Do reteté Rapaz Mas aí rapaz O crente vai Sai de chinelinho De dedo Jailson Vai pro monte Seis horas De seis horas Da manhã Chega lá Meu irmão Ajoelha E começa a falar assim Deus de fogo Deus de fogo Que abriu o mar Vermelho Deus de fogo Deus de fogo Que não deixa ninguém tocar No fio do teu cabelo Deus de fogo Deus de fogo Que te chama pelo nome Eu nunca vi O justo medicar o pão Nem sua descendência Passa fome Divisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Foi no quartel general Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungidos, pode contemplar Aleluia! Desceu o varão, esplandece a entilada glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, vale o renovo Mas desceu, Miguel Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Me fez abrir uma vermelha, ultrapassado por o seu Não faço me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo, arrebatado por Deus Desceu, mas desceu o varão Me fez abrir uma vermelha, ultrapassado por Deus Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, vale o renovo Mas desceu o miguel, acanjo Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Vem com fogo no pé, adora o nome do Senhor Manda fogo, manda fogo, manda fogo Divisa de fogo, varão de guerra Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Com certo Herodes, meu irmão Não quis adorar ao Senhor Morreu comido de bicho Porque não glorificou Hoje aqui nesta igreja Tem fogo, poder e unção Se não quer ser comido de bicho Marcha logo com o varão Mas se você não adorar Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido E quem fala mal do pastor Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido E quem não gosta de dar dízimo Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido Com certo Herodes, meu irmão Não quis adorar ao Senhor Morreu comido de bicho Porque não glorificou E hoje aqui nesta igreja Tem fogo, tem fogo, poder e unção Se não quer ser comido de bicho Marcha logo com o varão Mas se você não adorar Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Quem não gosta da escola dominical Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Quem faz fofoca na igreja Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem comprar CD pirata Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem assina o gabonete Vai ser comido de bicho 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 Vai ser comido E quem gosta de filme pornô Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Quem fala mal do seu irmão Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem cobiça as irmãs Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Quem comprar e não quer pagar Vai ser comido de bicho E quem fizer rebelião Vai ser comido de bicho Ai meu Deus O bicho vai comer muito hoje E se tu não se consertar Olha o bicho ae Maravilha do Senhor Fogo no pé não é banda Não é grupinho É ministério É ministério de libertação Aleluia Oh maravilha Escuta isso aqui Música Últimes Fique Fique Amém. 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 Com todas as tuas forças. Pois o varão de branco. Acabou de chegar. Levante suas mãos. E clame ao Deus de fogo. E a tua resposta. Ele vai te dar. Adore a ele. Com todas as tuas forças. Pois o varão de branco. Acabou de chegar. O anjo Gabriel. Desceu nesse lugar. Com a resposta de Deus. Pra te entregar. Levante sua mão. Receba a glória. Porque o anjo da vitória. Está aqui pra te entregar. O anjo Gabriel. Desceu nesse lugar. Com a resposta de Deus. Pra te entregar. Levante sua mão. Receba a glória. Porque o anjo da vitória. Está aqui pra te entregar. Receba a renova. Vai renovar. Receba a glória. Neste lugar. Receba a cura. Vai restaurar. O diabo perdeu. E a vitória é sua. Receba a renova. Receba a glória. Neste lugar. Receba a cura. Vai restaurar. O diabo perdeu. E a vitória é sua. Ninguém veio aqui pra perder. Ninguém veio aqui pra perder. Você veio aqui pra ganhar. De pouca fechada não vai receber. Abre a boca da glória. Deus vai operar. Quem veio aqui pra perder. Você veio aqui pra ganhar. De pouca fechada não vai receber. Abre a boca da glória. E a Deus vai operar. Eita, Jesus! Mas o anjo Gabriel. Desceu nesse lugar. Com a resposta de Deus. Vai se entregar. Levante sua mão. Receba a glória. Porque o anjo da vitória. Está aqui pra te entregar. O anjo Gabriel. Com a resposta de Deus. Levante suas mãos. Receba a glória. Porque o anjo da vitória. Está aqui pra te entregar. Não adianta tentar parar. A obra é do Senhor. Se o diabo já entrou na tua vida. Tem macumba escondida. Pra tirar tução. Se pomba gira. Tranca a rua. E se apelida. Já travaram uma briga. Pra poder te derrubar. Fica ligado. Vê se agora tu desperta. Que a vitória já é certa. Hoje a benção vai chegar. Essa batalha pode estar travada. Quebra logo esse gelo. E vem pro fogo se queimar. Jesus mandou chamar. O profeta de fogo. Pra te orar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Aqui nesse lugar. Jesus mandou chamar. O profeta de fogo. Pra te orar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Aqui nesse lugar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Aqui nesse lugar. Jesus mandou chamar. O profeta de fogo. Pra te orar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Aqui nesse lugar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Aqui nesse lugar. Pode vir. Olhe o crã. Obra de macumba. Coração de feitiço. Obra de inveja. Pode vir. O que for. Que o meu Deus. É maior. Seja qual for lá. Embaraço de nó. Demônio da fofoca. Ele já venceu. Todo mal dessa igreja. Ele repreendeu. Mas Jesus mandou chamar. O profeta de fogo. Pra te orar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Aqui nesse lugar. Jesus mandou chamar. O profeta de fogo. Pra te orar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Aqui nesse lugar. Se o diabo. Já entrou na tua vida. Tem uma culpa escondida. Pra tirar do som. De bomba. Girar tanta luz. É filha. Pra já trovar. Uma briga. Pra poder te levar. Fica ligado. Esse agora. Tu desperta. Que a vitória. Já é certa. Hoje a bênção. Vai chegar. Essa batalha. Pode estar travada. Quebra logo esse gelo. E vem pro fogo. Se queimar. Jesus mandou chamar. O profeta de fogo. Pra te orar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Mas Jesus mandou chamar. O profeta de fogo. Pra te orar. Jesus mandou entregar. O mistério escondido. Aqui nesse lugar. 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 que fica vendo na vela, presa acorrentada na televisão. Crente de fogo, ele não anda enrolado, não gosta do pecado e põe diabo pra correr. É dizimista e vai na EBD, não anda murmurando e não tem medo de morrer. Crente de fogo, ele não anda enrolado, não gosta do pecado e põe diabo pra correr. É dizimista e vai na EBD, não anda murmurando e não tem medo de morrer. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, põe a roupa, vem pro culto e sai da televisão. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, sai da janela e deixa a vida do teimão. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, guia a vida dos outros e vem para a consagração. Crente de fogo, ele não anda enrolado, não gosta do pecado e põe diabo pra correr. É dizimista e vai na EBD, não anda murmurando e não tem medo de morrer. Crente de fogo, ele não anda enrolado, não gosta do pecado e põe diabo pra correr. É dizimista e vai na EBD, não anda murmurando e não tem medo de morrer. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, põe a roupa, vem pro culto e sai da televisão. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, sai da janela e deixa a vida do teimão. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, domingo é dia de culto, sai logo desse colchão. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, sai da janela e deixa a vida do teimão. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, sai da janela e deixa a vida do teimão. Mas se você quer ser assim, sai da janela e deixa a vida do teimão. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão, sai da janela e deixa a vida do teimão. Mas se você quer ser assim, sai dessa divisão. Eita Jesus, sai dessa divisão, vem para a consagração, meu irmão, vem para a consagração. Eita maravilha, está na casa do Senhor. Eu quero ouvir o povo de Deus, assim comigo, vem para a consagração, vem para a consagração. Vem para a consagração, meu irmão, vem para a consagração, meu irmão, vem para a consagração. Vem para a consagração, meu irmão, vem para a consagração, meu irmão, meu irmão, vem para a consagração. Deus mandou dois altos céus, milícias neste lugar, um exército de anjos, armados para te livrar. Ele toca na tua vida, feitiço vai desmanchar, vai cortar laço de morte, faz o túmulo fechar. Por quê? Levantou dois altos céus, milícias neste lugar, um exército de anjos, armados para te livrar. Quando ele toca na tua vida Feitiço vai desmanchar Vai cortar a chuva e corta Faz o fúmulo fechar Porque Ele toca, ele toca, ele toca Ele toca, ele toca, ele toca O varão hoje vai cortar Quando ele toca, ele toca Ele toca, ele toca, ele toca Ele toca, ele toca Seu marido toma cachaça O demônio de praia ele vai tirar Se ele tem mulher na rua A comagina ele vai pisar Se voar, é uma miséria A rubão ele vai puxar Toda casta de demônio O varão veio contar Porque Quando ele toca, ele toca, ele toca Ele toca, ele toca, ele toca Ele toca, ele toca Quando ele toca, ele toca O varão hoje vai cortar Quando ele toca, ele toca O varão hoje vai cortar Quando ele toca, ele corta, ele corta, ele corta, ele corta, ele toca, ele corta O varão hoje vai cortar, nem se não adora rango A palavra vai dizer que Jesus é o varão de fogo, só ele glorificar Porque quando ele toca, ele corta, ele corta, ele corta, ele corta, ele corta, ele corta O varão hoje vai cortar, nem se não adora rango Quando ele toca, ele corta, 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 o varão hoje vai cortar Eita, Jeová, o varão que corta o asso está nesse lugar Essa é a história do crente que não sabe com onde vai Ele anda de um lado e do outro A gente diz que ele é colecionador de carteirinha de melo Eita, Jesus! Segunda-feira ele é batista, sexta-feira universal Quarta-feira da assembleia, quinta congregacional Quinta-feira a vez da nova, sábado, restauração E no domingo tá ele vendo o bastão E põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Não sabe o que é joelho, não sabe o que é jejum Ver Bíblia não interessa nem tampouco oração A dele é mistério, visão, revelação Compromisso com a palavra não é o caso desse irmão E põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Na sexta-feira veja só que ele arrumou O irmão subiu pro monte com o colchão e cobertor Olhou pro céu e disse tu vai ter que falar Põe atrás do profeta pro profeta entregar Ele fica ajoelhado, fica prestando atenção Se for cajado diz que é caro do irmão Vai! Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai De multa-feira ele é batista, terça-feira universal Quarta-feira da assembleia, quinta congregacional Quinta-feira, vida nova, sábado, restauração E no domingo tá ele vendo o pastor E põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai É muito fácil conhecer esse nosso irmão Na hora da palavra ele corre pro cartão Vizinho é oferta, não é a dele não Na igreja ele dá glória, em casa fala, fala bom Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Põe a mão que cai, põe a mão que cai Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Pra saber da vida dele não precisa pesquisar E o tio vizinho dele que ele logo vai falar Dinheiro emprestado ele não paga não Ainda vai pra loteria tentando ganhar o milhão Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Segunda-feira ele é batista, terça-feira universal Quarta-feira da assembleia, quinta-convegacional Sexta-feira a vida nova, sábado, resta-feira E no domingo tá ele vendo o bastão E põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Põe a mão que cai, põe a mão que cai Em nome de Jesus esse demônio hoje sai Tchau, 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 tchau Eita, Jesus! Aleluia! Essa vai homenagem a todas as mulheres de fogo de Deus Aleluia! O nome dessa canção é uma novidade Fala sobre as varoas do roupão As varoas do mistério de Deus Aleluia! E por que não dizer de todas as varoas De todas as denominações? Amém? Logo cedo Lá no monte Elas estão a orar Rosto suado, joelho dobrado Falando em mistério Toalha na mão Ora e chora Bem calada Bem calada Sembrante sofrido Mas ela não pensa em murmuração Varoas guerreiras Varoas guerreiras Mulheres de fogo da restauração Macha, macha, mulheres de oração Macha, macha, varoa do roupão Macha, macha, mulheres de oração Macha, macha, varoa do roupão Quando ela passa Quando ela passa Satanás se enfurece E a Deus O nome é 10 Milagre vai operar Quando ela ora Jesus vai cortando o laço Vai saindo o embaraço E a vitória vai chegar Macha, macha Mulheres de oração Macha, macha Macha, macha Macha, macha Macha, macha Macha, macha Mulheres de oração Macha, marcha Varoas do roupão Macha, macha Mulheres de oração Macha, macha Maroa de oração Quando ela passa Jesus vai cortando o laço Vai sentindo o embaraço E a vitória vai chegar Quando ela ora Jesus vai cortando o laço Vai saindo o embaraço E a vitória vai chegar Macha, macha Mulheres de oração Macha, macha Varoas de oração Macha, macha Mulheres de oração Marcha, marcha, faroa do roupão Pai do Senhor, um beijo na mão Visita nos lares de consagração O grito de glória nos lábios está Visão profecia, não pode faltar Marcha, marcha, mulheres de oração Marcha, marcha, faroa do roupão Marcha, marcha, mulheres de oração Marcha, marcha, faroa do roupão Marcha, marcha, é da Jeová Marcha, marcha, mulheres de oração Marcha, marcha, faroa do roupão Quando ela passa, Jesus vai cortando o laço Vai saindo o embaraço, a vitória vai chegar Quando ela roda, Jesus vai cortando o laço Vai saindo o embaraço e a vitória vai chegar Marcha, 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 mulher de oração Marcha, marcha, vai marchando no poder de Deus Marcha, marcha, mulher de oração Marcha, marcha, faroa do roupão Marcha, marcha, mulher de oração Marcha, marcha, faroa do roupão Marcha, marcha, mulher de oração Marcha, marcha, faroa do roupão Masha, 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 Varoua do Roupão Masha, Masha, Mulheres de Oração Masha, Masha, Varoua do Roupão Eita, Jesus, essa vai pra todas as varoas de fogo O mistério da restauração Eita, aleluia Deixa a deduzar Aleluia Esse é um anjo do céu Pra guerrear nesta terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Desceu um anjo do céu Pra guerrear nesta terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar Desceu um anjo de fogo Pra guerriar nessa terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Aqui neste lugar Desceu um anjo do céu Pra guerriar nessa terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui neste lugar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui neste lugar E lá bareta de fogo Fogo, fogo, fogo Escita a glória de fogo Fogo, fogo, fogo Levanta a mão Receba fogo Fogo, fogo, fogo Fogo do altar E lá bareta de fogo Fogo, fogo, fogo Escita a glória de fogo Fogo, fogo, fogo Levanta a mão Receba fogo Aqui neste lugar E lá bareta de fogo Fogo, fogo, fogo E sinta a glória de fogo Fogo, fogo, fogo Levanta a mão Receba fogo Aqui neste lugar Eita Jesus Eu quero ver você cantando comigo Essa canção De acerrar Esse DVD De outra forma Foi a canção que projetou Que Deus usou Para que projetasse o nosso ministério Aleluia Deus de fogo Deus de fogo Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo Deus de fogo E não deixa ninguém tocar No fio do teu cabelo Deus de fogo Deus de fogo Deus de fogo Deus de fogo E te chama pelo nome Eu nunca vi O justo medicar o pão Nessa descendência Passa fome Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Foi no quartel general De Jeová Você tem que aprender Você tem que adorar E uma bola de fogo Aqui descerá Se você tem olhos O gino pode contemplar Mas desceu o varão Mas desceu o varão Esplendecente lá da glória Glorificado Glorificado Esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo Sapato de fogo Olho de novo Mas desceu o Miguel Arcanjo de guerra Lá do céu Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Fez abrir o mar vermelho Pra passar O meu e o seu Não posso me esquecer Do profeta ele deu Ele azorou E o fogo desceu Da carruagem de fogo Aguei pagado Que o Deus desceu Mas desceu o varão Esplendecente lá da glória Glorificado Esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo Sapato de fogo Olho de novo Mas desceu o Miguel Arcanjo de guerra Lá do céu Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Aleluia! Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Eita, Jeová! Ele desceu na terra 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 Se pisa, forro e faranguiana Eles venceram na pena Eles chegam pra guerrear Se pisa, forro e faranguiana Eles venceram na pena Eles chegam pra guerrear Se pisa, forro e faranguiana Se pisa, forro e faranguiana Eles venceram na pena Eles chegam pra guerrear Se pisa, forro e faranguiana Eles venceram na pena Eles chegam pra guerrear